Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de hoje de notícia para tudo que você tá fazendo porque a notícia aqui é quente e quem puder já dá o like aí no vídeo, quem não foi inscrito se inscreve no canal e não esqueça que a partir de 1.99 você torna membro e ajuda o canal a crescer ainda mais galera. Vamos aqui na notícia, série Redmi K60, primeiros insights e principais recursos revelados galera, será que veremos aqui o novo Poco F5 GT? Pode ser hein galera, olha só logicamente essa foto aqui é do nosso Redmi K60 né, no nosso aí que tá agora o Poco F5 Pro essa imagem aqui é do Poco F5 Pro, o Redmi K60, mas né, a gente tem aqui informações legais sobre ele o que veremos no futuro e com certeza a Poco aí vai pegar esses dados e colocar pra gente também na nossa série global. A série Redmi K60 está prestes a agitar o mercado de smartphones, oferecendo recursos superiores em comparação com os dispositivos Snapdragon 8 Gen 2 e 8 Gen 3 da Oni Plus e Realme. Com uma mudança de um corpo de plástico a série Redmi K70 apresenta um midi frame de plástico, vidro ou painel traseiro texturizado. No entanto, a atualização mais significativa vem da forma de um sensor de telefoto que estreou após o sucesso do K30 Pro Zoom, com qualidade de exibição aprimorada e impressionantes recursos de carregamento rápido. A série Redmi K70 está pronta para causar uma impressão duradoura de acordo com a declaração recente da DCS. Agora que vamos para a parte da construção prêmio do aparelho. Fica ligado aí que tem todas as informações do aparelho que foi vazado, hein? A série Redmi K60 marca um afastamento do design de plástico anterior, oferecendo uma sensação mais prêmio com uma moldura intermediária de plástico e opções para vidro ou painel traseiro texturizado. Essa atualização não apenas aprimora a estética, mas também adiciona durabilidade uma sensação mais sustancial ao dispositivo. A inclusão de materiais prêmio eleva a experiência geral do usuário e posiciona a série Redmi K70 como um forte concorrente dos dispositivos OnePlus e Realme. Sensor Telefoto Revolucionário Uma das características de destaque da série Redmi K70 é a introdução de um sensor Telefoto, uma novidade para a série. Com base no sucesso do K30 Pro Zoom, a edição abre novas possibilidades para os entusiastas da fotografia. Com sensor de Telefoto, os usuários podem capturar fotos detalhadas em close-up com maior clareza e profundidade. Esse recurso diferencia a série Redmi K70, desceu os concorrentes e atende a crescente demanda por recurso de câmeras versáteis. Aqui está um pouquinho aqui da parte da foto, do sensor da foto. O cabinho flat que é ligado na placa-mãe. Bem legal. Qualidade de exibição impressionante. A série Redmi K70 promete uma experiência visual cativamente com sua nova aprimorada qualidade da exibição. Seja um painel LCD ou AMOLED, os usuários podem esperar cores vibrantes, detalhadas, nítidos e visuais envolventes. A tela otimizada para consumo de multimídia, jogos e uso diário, garantindo de cada interação com o dispositivo seja visualmente atraente e agradável. Agora, galera, vamos falar da parte do carregamento, tá? De acordo com o vazamento aqui, o carregamento, né? Vai, a bateria, eles vão aprimorar o uso da bateria e também colocar um carregamento, que eles esperam que a velocidade seja acima de 200 watts, tá, galera? Isso aqui na versão do K70, evidentemente. E também uma bateria maior, né? Então, eles esperam aí que a bateria seja acima dos 5.000 e também que carrega acima dos 200 para cima, né? Vamos pôr aí. Agora aqui a conclusão, a série K70 representa um salto significativo para a marca, desafiando os dispositivos One Plus e Realme. Esses dois dispositivos aqui, galera, tem recentes lançamentos para vir e alguns que já estão aí e que estão aí bem na concorrência desses aparelhos, brigando aí para o carregamento mais rápido e também com processadores mais potentes e alguns investindo em foto também de uma maneira melhor. Logicamente que o F5 GT se vier, né, galera? A gente vai vir com opções também gamers, né? Os botões e algo do tipo. Aqui é a versão normal, né? Então, com seus recursos de desempenho superiores. Com uma mudança para a qualidade da construção premium, a inclusão de um sensor telephoto, qualidade da exibição impressionante e carregamento de alta velocidade, a série Redmi K70 está pronta para cativar os entusiastas de smartphones. Como afirmou o DCS, esta série deve causar um impacto duradouro no mercado, solidificando a posição do Redmi com concorrente formidável na indústria dos smartphones, galera. Então, isso aqui é uma ótima notícia para saber o que vai vir nos próximos aparelhos da Xiaomi barra Redmi, barra Poco, mas é o que a gente vai ver nos próximos aparelhos e se não sair o F5 GT esse ano, provavelmente vai seguir esses recursos que tem na nova celular que vai vir no ano que vem. Bom, galera, o vídeo de notícia foi essa. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!